Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaine. E esse é o Apolo. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer os filhos dos atores de Pantanal. Mas antes de irmos para o vídeo, já se inscreva no canal e também deixa seu like. Agora sem mais enrolações, após a vinheta, fiquem com o vídeo de hoje. Marcos Palmeira tem uma única filha, a Júlia. Dira Paz tem dois meninos, o Inácio e o Martim. José Loreto é pai da Bela, de 4 anos. Guito tem um casal de filhos, a Lara e o Otto. Juliano Casarré é pai de cinco filhos, Inácio, Vicente, Gaspar, Maria Guilhermina e Maria Helena. Paula Barbosa é mãe do Daniel, de 5 aninhos. Osmar Prado é pai de três meninas, Janaína, Luana e Tainá. Murilo Benício é pai do Pietro e do Antônio. Aline Borges é mãe de uma única filha, a Nina. Almir Sater é pai de três meninos, Ian, Bento e Gabriel, que também está em Pantanal. Leandro Lima tem dois filhos, a Júlia e o recém-nascido Tony. Renato Góes é pai do Francisco, de um aninho. Caco Ciocchler é pai do Bruno, de 25 anos. Caco Ciocchler é pai do Bruno, de 25 anos. Leopoldo Pacheco tem um único filho, o Frederico. E o último é Jackson Antunes, que é pai do José Vitor. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau!